Eu tô aqui, além dessas belezuras aqui que tão mordendo tudo que eu adoro, eu tô com a Anne Moraes, que é presidente da ADA, Associação Defensora dos Animais. Tudo bem, Anne? Tudo bem, Lu. E eu tô também com a Priscila, que é veterinária, entende muito do assunto e vai dar umas dicas importantes pra gente. Tudo bem, Pri? Tudo bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Anne, quem são essas belezinhas que você trouxe aqui? São os nossos moradores temporários. São temporários porque eles vão morar na sua casa hoje, tá, gente? A gente sabe que lá na ONG tem mais de 500 animais morando lá, entre cães e gatos. E a Anne é uma parceria que a gente tem pra ajudar os bichinhos a ter um lar. Eles sofrem demais a ausência de um dono, viu? E quem tá no dia a dia, como a Anne, a Pri, todos os dias lá, sabe o quanto que eles são amados, carentes, dóceis e precisando de um lar. Por isso que a Anne trouxe esses bichinhos aqui. Esse que você tá no seu colo é um pouquinho maior, né, Anne? É, esse daqui é de uma outra cria. Ele é um porte pequeno, médio. E esses são porte pequeno mesmo. São porte pequeno. É, então, assim, eles precisam de um lar responsável. Pessoas responsáveis que deem pra eles o que falta lá na ONG, que é amor e carinho e cuidados. Então, vamos mostrar um por um, porque a partir de agora, o telefone 3315 1390 está aberto pra caso você queira adotar uma dessas belezinhas. A Stephanie vai anotar o seu nome e o bichinho que você quer e agora à tarde eu levo na sua casa, tá bom? Ô Pri, a adoção, ela requer alguns cuidados, algumas atenções, né? Fala pra gente um pouco a respeito da adoção. Certo. A gente tem que lembrar que um animal, ele dura mais ou menos 15 anos. Então, você tá adotando pra sua casa um amiguinho que vai passar mais ou menos 15 anos com você. Você tem que dar alimento pra ele, você tem que dar um lugar confortável pra ele ficar, que tenha portão, que ele tenha acesso ao sol, que ele não tenha acesso à rua. Tem que cuidar da saúde dele, fazer as vacinas todas certinhas, fazer um acompanhamento com o veterinário. Porque a gente não pode esquecer, Lu, que é uma vida que precisa de cuidados, que fica doente, que tem custos, tá? Então, tem que ser responsável mesmo, tá? Ô gente, não é só pegar o bichinho e falar assim, pronto, agora eu tenho um amiguinho. É cuidar dele como parte da sua família. Olha, eu tenho dois animais adotados na minha casa e a gente cuida, a gente dá banho, a gente leva no veterinário. Não é simplesmente pegar, ah, tá bom, já tenho um cachorrinho, já fiz minha parte, tá lá no quintal. Tá amarrado. Não, não é assim. Você tem que dar condições de qualidade de vida pra esses bichinhos. Eles sentem quando eles são bem tratados. Principalmente que ficar na corrente muito tempo é um crime de maus tratos. Então, assim, esses cachorros não são pra ficar presos. Às vezes a gente tem que prender por um tempo, mas não que eles não podem viver na corrente. E outra coisa importante é que esses animais que estão sendo doados pela ONG, com a doutora Priscila aqui do lado, eles têm a primeira dose de vacina custeado pela ADA. A segunda e a terceira dose vai ser custeado pelo adotante. E daqui quatro meses a gente vai cobrar da pessoa que está adotando hoje a castração desses animais. Ou seja, a gente vai entrar em contato com a pessoa, vai agendar uma castração em uma das clínicas conveniadas, com preço mais acessível, é claro, só que a pessoa vai ter que castrar esses animais. Tem que castrar, porque o que a gente quer é que não tenha mais animais abandonados na rua, né, gente? 3, 3, 15 e 13, 90. Todos esses bichinhos que você está vendo, que estão nos nossos colos aqui, meu, da Anne e da Pri, a gente quer levar pra sua casa, tá bom? Agora à tarde eu levo pra você. Basta ligar no 3, 3, 15 e 13, 90 e falar assim, eu quero esse branquinho que está no colo da Lu, ou então eu quero aquele pretinho que está no colo da Anne, aquele rajadinho no colo da Pri. Liga aqui, conversa com a produção, as meninas vão ficar o programa inteirinho aqui, pra você poder ligar, anotar o seu nome, o bichinho que você quer e eu levar na sua casa, tá bom? Mas com todos esses cuidados, sabe o que a gente vai te cobrar. Cobrar o quê? Cuidar desses animais, cuidar com todo amor, dar condições pra eles, castrá-los, dar vacinação. O que a Ada faz é te entregar um bichinho com saúde. Você tem que continuar deixando esse bichinho saudável, tá bom? Meninas, vocês ficam aqui então. A gente fica, vai mostrar os outros também. Com essas belezuras, que a gente vai mostrando. Que delícia, né? A gente vai mostrando de tempo. Quantos são? Ai, tem mais duas. As duas menininhas, eu deixei elas guardadas de surpresa. Olha lá, gente. Espera. Tem duas meninas. Tem mais duas meninas lá dentro, que coisa linda. Dá pra ver? Elas estão dormindo. É. Que coisa bonita lá, que graça. Pri, a questão da adoção responsável, que a gente falou o programa todo, envolve, basicamente, em continuar proporcionando qualidade de vida pros bichinhos, através de castração, vacinação, muito amor, muito carinho. Alimento de qualidade, né? Tem que lembrar que o animal, ele tem um alimento de qualidade, a ração, né? Normalmente, a gente indica o alimento como a ração, tá? O filhote de porte pequeno precisa de uma ração de filhote pra porte pequeno. Então, hoje em dia, já existem alimentações específicas pra cada necessidade de cada animalzinho, né? Certo. Ani, você tá com o coração partido, mas feliz ao mesmo tempo, né? A Ani ama todos os mil cachorregados que tem lá, né? A Ani sabe o nome de todos. Todos mesmo. A Ani, quando ela traz os bichinhos aqui, ela fala assim, Ai, Lu, tomara que sejam pessoas do bem, tomara que sejam pessoas que vão amar esses bichinhos igual a gente ama eles. Olha, Ani, eu te garanto que serão pessoas que vão amar. Tomara, Lu. Porque a gente pediu isso, o programa todo. Eu espero que as pessoas entendam que o nosso trabalho é um trabalho sério e que a gente tá mexendo com vidas. É. E são preciosas pra quem cuida, pra quem gosta. A Lu ama, eu amo, a Pri tá aqui porque ela ama. Então, as pessoas que adotaram, sejam responsáveis. Eles estão dependendo 100% de vocês. Certo? Ó, deixa eu repetir o nome de todo mundo. A Eliette, a Rose, Margarida, Pâmela e o Marlene, a Euseli e o Gerson. Foram as pessoas que adotaram essas belezuras que ficaram abrilhantando o nosso programa aqui hoje, tá? Então, terminando o programa aqui, eu só vou me ajeitar e já vou começar a minha via sacra levando o seu amiguinho pra morar aí na sua casa e tendo o compromisso de você comigo, olho no olho, de que você vai cuidar desses bichinhos assim como você cuida de qualquer pessoa da sua família. Combinado? Tá bom? Eu tô muito feliz, viu? Por vocês terem ligado, adotado essas belezuras e daqui uns dias a Anne e a Pri vão voltar pra gente fazer mais uma série de adoção aqui pra você levar alegria pra sua casa. Vocês não têm noção, noção. Só quem tem um animalzinho sabe o quanto que é delicioso você chegar em casa e receber um carinho incondicional desses bichinhos. Às vezes você dá uma bronquinha neles, né, porque mordeu um sapato, né, derrubou um copo com água, daqui a pouco eles olham com aquela carinha assim, você não resiste e já começa a festa tudo de novo. Existem, existem várias, mas vários artigos científicos falando da importância de se ter um bichinho de estimação em casa, que eles curam depressão, ajudam na recuperação de algumas enfermidades, os gatos em especial, o ronronar dos gatos, ajuda de se ter um bichinho diminuir a pressão arterial, o estudo científico. Procura aí na internet, você vai achar. Então daqui uns dias a gente vai trazer gatinhos aqui. Isso mesmo, Lu. Tá bom, combinado assim? Só queria fazer um pedido. Gente, a Lu tá indo levar os cachorrinhos. Por favor, já deixem separadas as rações pro jantar deles. Ração pra filhote. Então, quando a Lu chegar, a Lu vai pedir pra ver a raçãozinha já. Quero ver o que eles vão comer hoje, tá bom? Compre uma raçãozinha pra filhote aí. Pri, muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Anny, também. Eu que agradeço de coração. E obrigada, bicharada. Nós vamos passear agora à tarde, hein? Rumo à Casa Nova. Obrigada, Anny.